salve a salve esse aqui boldo esse aqui é quebra demanda que só tem lá em casa boldinho aqui a nossa é uma alface oi mudinha de alface dele que gracinha olha compra mudinha leva pra casa deixa eu ver quanto é que tá mano e come oi e como não essa daí tem que deixar crescer né vai botar numa vasilha maior foi a diminuiu diminuiu ali é aqui tudo aqui tudo são mudas dólar a fitônia transcândia peixinho tem preço as mudas são 2,80 2,40 2,90 2,40 e aqui o bumbu da sócio também aqui não tem o preço desse bumbu tudo muda para comprar assim para fazer no jardim as pessoas compram a caixa assim e fazem caminho no jardim é que 11 horas aquela que nós vamos lá grandona tá vendo ó tá vendo né as mudinhas da begônia essa essa aqui são mudinhas de begônia tudo dois e pouco dois e um pouquinho as mudinhas isso aqui é alpina deixa eu ver se é alpina mesmo ai 79,90 mas não tô vendo o nome é alpina se é alpina só que não é aquela varia gata é só uma pina é uma planta medicinal é que é ótima gente vamos nos olha aqui ó tem muita coisa aqui no no horto dessa casa apesar de eles terem tirado aquele pedaço ali né é mas eles estão organizando aqui ó tem um monte de planta que eles vão fazer uma organização aqui ó aquela que tava lá na frente ó olha que lindinha quanto é que tá ela deixa eu ver deixa eu ver o nome dela leuco filo leuco filo 49,90 leuco filo eles vão voltar ali para vender isso aqui é acho lindo essa esse hibisco varia gata muito bonito e a gente tá aqui andando no meio das plantas curtindo olha que bonitinha ai a orquídea e a gente tá aqui no meio das plantas andando olha esse aqui que bonitinho esse aqui a gente vê muitos pequenininho esse aqui como tá comprido qual o nome dele deixa eu ver deixa eu ver tá aqui não esse aqui é outro esse é dracena chocolate essa daqui não tá com nome queria ver o nome dessa essa mas também é dracena é dracena essa aqui olha só gente qual o preço do madracena que você acha no lixo ó 69,90 eu achei um punhado assim ó no lixo 69,90 minha tá linda fiz vários vasos estão lindas lá em casa quer dizer né quando a pessoa joga no lixo ela não imagina o que ela tá jogando no lixo não imagina que tá jogando é como se você pegasse 70 reais 69,90 você pega uma planta dessa joga no lixo é como se você tivesse jogando 70 reais na lata do lixo ué aí não tem como né essa parte aí foi fechada eles devem tá organizando mas é um local muito gostoso para se ficar só que lindinhas é um local muito só que tudo é para vender né eles botaram aqui decorando mas é tudo para vender ao precinho dela tá ali ó tá vendo precinho dela tudo para vender então no outro das acaça você fica andando aqui e curtindo essas plantas lindas agora aquele agave né agave tá vendo ali agave né agave isso aqui são vários tipos de agave qual o preço que tá tá 89,90 agave todos esses aqui são agave vamos passar pela ponte dela cadê os peixinhos cadê os peixinhos cadê os peixinhos aqui eles aqui ó eles aqui olha aqui 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 ele vai gravar eles vamos passar por debaixo da ponte lindas carpas aqui tem mais olha quantas aqui ó olha quantas carpas aqui bonita cada bichona bonita olha linda esse laguinho aqui essa pontezinha aqui olha dele a carpa é um peixe ornamental mas eu acho que nada impede de comer mas eu acho que é ornamental né e o pessoal ah sim não tiver outra coisa né aí eu acredito mas é uma é uma pena né porque agave ou a carpa é enfeita vários jardins né aí não tem como olha que lindo gente eu tô aqui tirando foto de vários coqueiros essas aí são as patas de elefante aqui é o aspargo olha que lindo ele alfinete alfinete muito bonito lindo e feitando tá vendo como eu boto aí no chão aqui é coroa de cristo de várias cores e ó coroa de cristo né que falou é só uma coroa de cristo cada uma de uma cor ó branquinha vermelha amarela rajada são mudinhas e a gente sabe que pega uma mudinha dessa ela se espalha se espalha é para você fazer assim caminho né fechar um caminho um canteiro então tá aí você viu a os cóleos a você vai ver os as carnívoras é tem essas carnívoras que há qual o nome dessa dela você sabe é carnívoras de onéia são as carnívoras de onéia e dele você quer fazer um uma tomada só das das frutíferas aí eu vou passar ali eu recebi eu vou falando o nome das frutíferas aqui ó Pronto 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto